Fala família, Luiz Zucco na área e pessoal, hoje um vídeo totalmente diferente do que a gente vem fazendo aqui no canal. Hoje a gente foi chamado por uma família para ajudar com alguns pontos muito importantes referente aos dois cachorrinhos que eles têm. Tanto a Lola quanto o Zucco, que são dois dash rounds, um preto e um marrom, tá? Macho e fêmea. Pessoal, muitas coisas legais foram faladas, eu fiz uma sequência de cortes aqui para poder postar ao longo dos dias aqui no canal. E vai ser muito bacana que vocês possam acompanhar todas as dicas que eu passei por lá. Fechou? Não percam. Vai ter muito vídeo dessa forma aqui no canal também, junto com o pessoal da Royal Canan. E vai ser muito legal para a gente poder trabalhar aí vários pontos que vocês têm dúvida em casa também, eu tenho certeza. Fechou? Espero que vocês aproveitem muito. Movimento gera muita energia. E para ela conseguir sentir que a minha energia é uma energia legal, vamos fazer movimento. Vamos, Lolinha? Vamos? Vamos lá. Vamos girar aqui na casinha. Eu não preciso fazer nada fora desse espaço, porque esse é o espaço que é o quarto dela. Então por que eu não posso aproveitar do próprio quarto dela para mostrar que a minha energia é legal? Conforme ela demonstra traços que ela não está querendo mais fugir, eu abaixo e recompenso. E se vocês percebem que eu não sou o cara que vai estar aqui cheio de petisco, cheio de apetrechos, cinto do Batman, não. Sou eu e ela. Imagina como se eu estivesse num quarto branco, de hospício, tendo que resolver um problema comportamental. Eu e o cachorro. Ou eu e o animal que seja. Um tigre, um primata. Sou eu e ele. Obviamente que com o tigre eu não ia colocar meu corpo, amostra, assim, tão simples. É melhor não, né? Mas eu também tenho que resolver os problemas comportamentais de qualquer animal que seja. Tá? Então, vamos lá. Toda vez que ela olha para mim e coisas legais acontecem, tá tudo bem. Então ela vira e mexe, ela dá uma olhada para mim. Eu me movimentando, colocando a minha energia para fora, olhou para mim, ó. Muito bem. E eu só recompenso nessa hora. Enquanto ela está olhando para fora, nada. Enquanto ela olha para mim, muito bem. Tá? Coisa importante. É um processo. Educar um animal é um processo. Não é cheguei aqui, resolvi. Não. Só que se a gente começa a fazer cada vez mais isso, já reparou que ela não tentou mais escalar na cerca? Ela está olhando muito menos para fora, está olhando muito mais para dentro. Você vai começar a perceber isso? Imagina isso sendo feito a todo momento, a partir de agora. Acabou. Poucos dias, você resolve esse problema. Tá? Aí eu vou falar para vocês assim, bom, estamos no meio de uma... Crise. Não pode falar essa palavra por conta do YouTube. Sim, sim. Mas estamos no meio de uma crise, onde menos pessoas entram aqui. Só que seria interessante que vocês consiguem se chamar pelo menos as pessoas mais próximas para conseguir fazer esse mesmo exercício. Pica com vocês sem sentar aqui. Esqueça, ela não corre. Não vai tapar. Mas se tivesse, opa, se tivessem outras pessoas que pudessem vir aqui, faz uma brincadeira aqui com ela de movimentação. Faça ela jogar energia para fora e eu também. E nós dois estamos trocando energia. Energia boa. Tá? Dá uma licencinha, Amy. Lola. Estou com um M na cabeça, hein? Percebeu, né? Estava ouvindo o Amy Winehouse no cabo. Estou brincando. Mas, ó... Estou jogando energia para fora e ela também. E ela querendo reparar cada vez mais em mim. Muito bom. Parabéns. Mas ela tem uma legião de fãs que estão ansiosos para conhecer ela. A gente consegue providenciar. Que ótimo. Que ótimo. Muito bem. Ela é famosa nas redes sociais? É muito. Mas tem Instagram? Tem. Qual que é o Instagram? Pode falar. O que é que a gente vai falar? Zucco e Lola. Zucco com dois seis. Não. Zucco e Lola. Zucco com dois seis. Lola com dois L's. Aí, ó. Sigam eles. Tá? E é isso. Aí, outra coisa que é importante. Tá? Ela... Aqui, se eu tivesse, por exemplo, um pouco mais neutro ainda, ficaria mais fácil. Só que eu não quero mexer muito no ambiente dela. O que eu falo de deixar mais neutro? Só eu e ela mesmo. Tira tudo. Tira o tapete, tira a cama, tira tudo. Ia ser mais fácil. Para conseguir soltar mais. Mas eu não quero também mudar o ambiente. Porque mudar o ambiente pode ser estressante para ela. Então eu não posso gerar mais estresse porque eu estou querendo fazer com que ela seja mais sociável. E mais deixar ela estressada por conta da ambiência dela. Então deixa ela do jeito que ela estiver. E continua fazendo o meu trabalho. Tá? Então, ela... Que é tranquilo ficar próximo de outras pessoas. Que não seja só a mãe e o pai. Tá? Repara que ela está precisando fugir. Ela está precisando fugir. Dentro da cabeça dela. Certo? Então eu quero mostrar para ela que ela não precisa fugir. Essa é a principal coisa. Porém, qual que é a hora certa de eu mostrar para ela que ela não precisa fugir? Já parou para eu pensar nisso? Não. O que a gente tem que refletir aqui em relação a esses estímulos que ela está tendo? Se toda vez que ela está tentando fugir, eu vou lá e faço. Calma, Amy. Está de boa. Está tudo tranquilo. Lola. Desculpa. Calma, Lola. Está tudo tranquilo. Eu estou estimulando ela a querer fugir cada vez mais. Você concorda? Sim. Porque é como se eu tivesse... Ela não está entendendo o que eu estou falando. Para ela, eu estou falando blá, 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 blá. E mesmo assim, estou chegando perto dela. Enquanto ela está querendo fugir. Certo? Sim. Então ela fala, bom, então quer dizer que ele está querendo me expelir daqui. Eu estou chegando cada vez mais perto e ela querendo fugir cada vez mais. A hora que ela parar um pouquinho de querer fugir, aí sim ela tem chegado ali e fazer. Calma. Está tudo bem? E antes de fazer qualquer estímulo com ela, eu faço estímulo comigo mesmo. Para ela perceber, estou aqui e está tranquilo. Eu não sou um predador, eu não sou uma ameaça. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Deu para ajudar em alguma dúvida que você tinha em casa? Eu sempre falo que a dúvida de um tutor pode ser a dúvida de vários aí em casa, não é mesmo? Então espero que vocês consigam colocar todas essas dicas em prática e consigam ter cães mais educados. Fechado? Espero que vocês tenham gostado muito. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho